Olá, que tal? Boa noite, senhoras e senhores. Como está? Bem? Bom, todo mundo já sabe que isto aqui pertence à Otávia Mesquita do Brasil, mas na verdade quem esteve aqui foi este menino, Giancarlo Fisichella Otávio, com a Michá, olha só, em 2007 ele veio aqui em casa, olha aqui na pista aqui, gente, vou contar com vocês, eu sei que todo mundo está cansado de ver essas imagens, mas o assunto de hoje tem a ver com Fórmula 1, mas deixa eu contar para vocês, antes de falar sobre a matéria que vai daqui a pouquinho, gente, cuide-se, pelo amor de Deus, usem máscaras, só não estou usando porque eu estou aqui na minha casa, tenha, assim, uma preocupação em não pegar o Covid e nem passar o Covid, né? Eu, lamentavelmente, numa reunião entre amigos, esqueci de pôr a máscara, alguém me passou e eu, como tenho um toque, né, mania de fazer exames a cada 15 dias, coisa que as pessoas às vezes não conseguem fazer, eu descobri que eu tinha o Covid com menos de 48 horas, é como se fosse um bebezinho que tinha entrado em mim, fiz todos os meus exames, consultei o pessoal da Prevent Senior, ajuda também da Bradesco Saúde, enfim, foi tudo perfeito e eu, graças ao bom senhor, consegui me recuperar, estou zerado, estou muito bem, enfim, é isso aí, então, eu oro para os nossos amigos que estão no céu, mas oro para vocês também não pegarem o Covid e não terem maiores problemas, ok? Bom, mudando de assunto, claro, isso aqui pertenceu, eu repito, ao nosso querido Fidzichella. E hoje eu vou entrevistar um cara, eu ia falar um Zé Ruela, não, um cara, um cara bonitão, é uma mistura do Jordi Clooney com o Richard Gere, uma pitadinha do Otá Mesquita, um baita piloto, sobrenome é Paquete, não, Poquete, não, Poquete, não, Pique, e parece que ele chama Nelsinho. Ei, garoto, com vocês, o nosso Minha Casa, meu estúdio, com ele, Nelsinho da Silva, Pequenha Mesquita, vale a pena conferir. O que é isso? Eu não sabia, isso aqui é para mim? Ah, garoto, eu juro não sabia. Cara, que maravilhoso, olha onde é que ele vai ficar, dá uma olhadinha, ó, não tava combinado. Puta, que ouvida, o que é isso aqui é teu também? Tem um estoque. Caraca, velho, nossa, não, isso não é meu não, você tá de brincadeira? É. Puta, olha aqui, Nelsinho, não acredito, cara, de onde, quem que fez isso aqui? Eu faço. Ah, não, você tá de brincadeira. Que coisa maluca, isso aqui vai para a minha coleção, vocês vão ver onde é que eu vou por isso, cara, eu não sabia, quer dizer, eu sabia que você tinha uma empresa que tá agora arrumando esses carrinhos, como é que chama lá? Art Models. Art Models, vocês estão vendo as imagens aí? Essas imagens são imagens, né? Sim, sim, da... Recentes, né? É, a gente começou agora, essa empresa tem... Entendi. Tem 3, 4 meses, mais. Olha só, não, eu tô vendo aqui, tem um monte de carros ali da estoque também, né? A gente atende as categorias brasileiras, né? A gente atende as equipes da estoque, a Porsche, as print race, essas coisas. Não, isso aqui é uma coisa, vem aqui, irmão, olha aí você. Entendido pelo meu pai. Ah, eu não sabia, eu pensei que era você. Ah, eu não acredito, eu não acredito, eu achei que era você, cara, eu não vim aqui. Não, cara, eu tô emocionado. Passa os anos piora. Teu pai mandou para mim, cara, que loucura. Ah, não acredito, velho, eu juro, meu, tô emocionado aqui, desculpa aqui, mas vai ficar aqui, ó, vai ficar esse aqui, vai ficar aqui e esse aqui vai ficar aqui, ó. Pera aí um pouquinho só, ó, tirar esse vaso daqui que já tá. Cuidado e olha só, pau, tira aqui, produção, produção, tira aqui. Cara, eu não acredito, velho, que você tava com o teu pai, assinou isso aqui para mim. Meu, Suta Silva, Piquet Mesquita. Dá uma olhadinha só o que esse cara fez ao longo de alguns anos na Fórmula 1. Ajeita aí, piso da direita, isso é quase buraco. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. Outra vez, atravessa na frente de Senna. Senna teve que recolher o Nelson Piquet, meu, por fora, meu, de lado na frente de Ayrton Senna. Ele deu ali um soco no Manso. Olha, eu vou passar, hein. Se cuida que eu vou passar, hein. Postou por dentro. Faz a ultrapassagem. Chega pra lá, Manso, meu Deus, chega pra lá o pequeno Manso, eu saio primeiro. Nunca se viu isso em bons, é inédito. Bom, meus amigos, e nós continuamos agora sentados, numa boa, com este espermatozoide rápido. Você sabe que chegou a primeira corrida sua, foi quando você passou na frente de milhões de espermatozoides, sabia, né? Nós todos, né? Esse aqui era a poliposição. Chegou 10 segundos na frente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O seguinte, aonde, como, de que maneira entrou o automobilismo na sua vida? Você lembra? Não sei se você sabe, mas eu nasci na Europa e eu morei os primeiros... Na Alemanha, né? É, nasci, eu cresci os primeiros oito anos lá com a minha mãe. Meu pai e minha mãe nunca estiveram muito juntos. Então, com oito anos, isso foi em 93, 94, mais ou menos, eu fui morar com meu pai em Brasília. Você tinha quantos anos? Até então, eu tinha oito, nove anos. Até então, meu relacionamento com o automobilismo era zero, né? Eu morava com a minha mãe numa casa no sul da França. Meu pai, como ele faz, como fez todos os filhos, ele deu a oportunidade de andar de kart. Meu pai era mais preocupado na paixão que os filhos tinham por corrida do que o talento, entendeu? Andar bem de kart demorei uns dois, três anos. Demorei no começo, não é? Tem uns meninos que começam, já começam a... Bem pra caramba, né? Isso foi crescendo aos poucos. O meu demorou um pouquinho, entendeu? E meu, mas acho que o motivo que o meu pai realmente sempre não desistiu, não é que não desistiu, mas me apoiou mesmo, foi que pela aquela vontade de querer ficar andando. Enquanto você é criança, você não... Pra você é uma brincadeira, né? Sabe, você não é um sacrifício, não é... Lógico, pra mim, sacrifício era ir pra escola, né? Você acha que você é parecido com o seu pai? Seu pai, por exemplo, é um cara muito brincalhão, fala um monte de bobagem no mau sentido. Sim, eu acho que muita gente... É engraçado que o único filho que tem o mesmo nome sou eu. Nelson Piquet Jr. É nosso Piquet Jr? Não, Nelson Ângelo Piquet. Nelson Ângelo Piquet. Olha, tem uma cena que você deve ter visto. Põe essa cena aí, gente. Olha só, vocês estão vendo só? Uma batida, não sei que ano foi, que o cara... O Nelson estava passando um retardatário, que acho que era um japonês. Sim. E aí, de repente, o japonês... Salazar. Salazar, deu uma tirada, o Nelson saiu do carro, saiu da porrada. Eles são amigos hoje? Como é que é a história deles? Não, são conhecidos, mas... Mas o teu pai era uma puta, você estava nervoso ali. Estava ganhando a corrida, né? Puta, estava imprimindo a corrida. Salazar, como é que o Salazar fez na sua opinião ali? Fechou, né? Não sei, deu branco na cabeça dele, não sei o que foi. Você já saiu na porradinha na corrida? É, eu fiz uma entrevista agora um pouco e mostraram, compararam duas imagens. Teve uma minha nanasca, um esquenta nanasca também, que foi um pouco parecido. Você está brincando. Nanasca faz parte do show, né? Puta! Não é igual o rock americano, mas tem um pouco do show. Fala nisso, tem um cara aqui que acabou de estar te mandando um negócio. Puta, esse cara... Ah, está de brincadeira. Vamos pôr esse cara aqui? Nelsinho, eu já falei e escrevi tanto sobre você profissionalmente, de sua carreira extremamente bem-sucedida, de vencedor em todas as categorias. Mas eu queria falar de um outro lado que nem todo mundo conhece, um lado humano seu, que é essa luta, essa campanha que você faz pelos animais, em defesa dos animais. Eu queria saber como começou isso, de que forma as pessoas podem cooperar, colaborar com essa campanha maravilhosa desse seu lado admirável. Bom, quando eu morava na Europa, a gente tinha cinco cachorros em casa, minha mãe tinha galinha, gato e cachorro, tudo dentro de casa. Eu tenho galinha, eu tenho coelho, eu tenho coelho. Dentro de casa. Era domesticado, praticamente, da minha mãe. E no ano passado, na Estocar, eu resolvi ajudar as ONGs locais de cada corrida, de cada estado que a gente ia. E eu dava cinco ingressos, bonés e camisetas para a ONG local. E aí ela fazia meio que uma rifa, quem doasse cinco quilos de alimento ou dez quilos ganhava um ingresso, não, ganhava um ticket. E eu chegava lá na quinta-feira, na caixa cheia de tigre, eu puxava cinco vencedores. Aí esses cinco a gente anunciava, eles vinham lá na sexta-feira para buscar o boné, a camiseta e o ingresso, iam para estocar. Então eu fiz em vários lugares. Esse ano, por causa da pandemia, não pode levar ninguém para a pista. Você sempre gostou de bicho? Sempre. Ah, mentira que vocês têm uma galinha. Não, 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 dá aqui na mão para o pai soltar, você acha que ela vem para mim? Dá aqui na mão aqui, desculpa te cortar, pode entrar aqui. Você está brincando que você tem uma galinha. Olha aqui, dá licença, dá licença, espera, põe aqui, puxa aqui. Aí, quietinha, 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 calma, calma. Olha aí, está vendo? Você não gosta de galinha? Sinto de brincadeira. Olha que cena mais louca. Isso não é uma galinha normal. É uma galinha super exótica, mas olha, isso aqui cresceu comigo aqui. É verdade. Você cria eles? É a única galinha que eu sou apaixonado, tem umas galinhas que eu gosto, mas essa aqui... Mas essa dura quanto tempo? Ah, essa aqui está, ela fica... Você colocar aqui, você vê que ela está acostumada um pouquinho mais comigo, quer ver? Vou pegar ela aqui, calma, calma, pode soltar, calma, ó, ó. Ela fica de boa. Você colocá-la aqui? O que você acha de uma galinha? Eu nunca tinha visto isso, não tinha visto. Uma galinha, porque ela, eu, quando eu fazia uma reportagem, põe as imagens já que eu estou mandando... Aí, cagou em você. Cagou em mim? Cagou em mim, cacete? Olha, eu vou gostar bem de você. Aqui, ó, cagou em mim, no meu telefone, meu limpo. Pô, não, toma uma olhada lá no meu telefone, pô, você vai fazer com o cagado, vai fazer merda na casa da carolinha. Cagou em mim. Mas você já viu uma galinha ficar quieta assim no ombro? Nunca vi. Leva lá de volta, minha galinha. Tchau, nenê, beijinho, papai. Não é, mamãe. Tô cagado ainda, não? Não, tudo bem. Não, é a primeira vez. Eu sou mole. Tá na cadeira. Puta, que ouvido. Mostra aqui, ó. Vai te catar, velho. Ainda bem que eu não... Ô, meu Deus do céu, mas que coisa mais louca. Ô, patrão! Isso é ridículo o que você fez. Será que isso aqui também vai dar um cagote, não? Hein? Só acho que era duro dele, né? Vai que esse aí tá com diarreia. Não, isso aqui não tá. Isso aqui tá trocando o pelinho. Isso aqui é meu amorzinho lindo, olha só. Isso aqui é um ecletos, tá vendo? Ele tá trocando a pele aqui, ó. Isso aqui é lindo. Te amo. Sabe qual o nome dela? Não. Dilma. Dilma. Porque o marido é verde, chama Bolsonaro. Leva lá, por favor. Pode ir por aqui, não é? Isso aqui não tem problema nenhum. Aí, rapaz. Aí, vai, 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 vai. Sobe aí. Sobe aqui. Aí, leva lá embaixo. Eu adoro o animal, né? Você vê só como você, né? Curta e grosso, hein? Que foto é essa aqui? Minha do meu pai? Teu pai sempre esteve com você, sempre foi o teu coach? Não, ele só veio nas últimas corridas mesmo, quando o bicho tava pegando já. Mas ele não te dava discussões de 10, 10, 10, 10. Não, ele acompanhou na época da Fórmula 3, saiu um pouco na GP2, na Fórmula 1 só veio pras últimas corridas mesmo. Cara, que maluco. Nossa senhora, mas é ele aqui, gente? Rapaz, mas que criancinha mais bonitinha. Olha essa foto aqui. Você já tem 20 anos. Você tá de brincadeira. Você tinha... Você tava com 15, 16. Isso aqui, você sabe o que foi essa foto? Você lembra? Não lembro nada. Eu acho que foi Fortaleza. Fórmula 3. Que loucura, não. E o teu pai aqui, nessa ocasião, já não corria, não, né? Não, não. Isso foi em 2001. 2001. Putz. Chegou a tua foto. Ih, rapaz. Será que foi a primeira? Primeira vitória tua, não? Foi. Olha aí, pessoal de Catavela, essa foto é essa foto aqui. Cascavel. Olha aqui, olha, Cascavel. Que categoria que foi aqui? Fórmula 3. Fórmula 3, cara, que loucura. Aliás, numa das corridas de Fórmula 3, eu tava lá. Pô, pai, uma vez. Putz, eu não lembro se foi essa que você ganhou. Mas enfim, deixa eu ver outra... Não, não. Nossa senhora, o que é isso aqui? Isso aí, quando eu vim morar aqui. Você tá de brincadeira. Eu tinha uns 9 anos aí. Então, você fala alemão? Não, francês. Só francês? Francês, inglês, italiano. Quem desnouve o pão, se lê, pentei dentro e chochotei. Chochotei? Só chochotei, né? Você gostou, Zé? O ponto de fazer um bocado de madrugada é que essas merda eu posso falar, entendeu? Mas olha só, muito legal, né? Putz, que... Lá no Guarala, em Brasília. Lá no Guarala, deixa eu ver outra aqui, ó. Ah, cara, eu não acredito isso aqui, mas não parece você, cara. Olha que coisa mais louca. Não é aquela idade meio estranha, né? Paparelho, bocudo. Aí eu tinha uns 14. 14 anos. Sabe que eu vou te fazer uma pergunta agora? Pergunta íntima, posso? Com quantos anos, se é que você me entende, você ganhou a sua primeira corrida? Você tinha quantos anos na primeira corrida? Quando você passou no túnel e tomou a bandeirada. Você tinha quantos anos? Falei, 14, 15, né? Eu tinha 15. Eu lembro pela cidade, né? Foi o brasileiro de Londrina. E aí? Tinha uns 14. 14 anos. E foi boa a vitória, não? Faz tanto tempo. E você tomou a bandeirada? Você tem visto a pista? Não. Você encontrou a pista? Não, só curiosidade. Não, não. Bom, é o seguinte, olha só, antes de encerrar aqui, eu tenho mais uma pergunta aqui de um cara que ele é apresentador nosso lá do SBT e ele passou um perrenguinho lá e ele fez essa pergunta aqui, ó. Eu, Nelsinho, eu sofri um acidente recentemente e armaram contra mim, sabe? E me armaram porque eu tinha ficado em primeira, me jogaram pra fora, voltei, coisa assim. Mas quando a pessoa arma pra poder te machucar, foi o que fizeram comigo, eu acabei capotando o cá, te machucando e tal. Você acha que eu devo desistir? Ou você acha que eu devo insistir ainda mais? O que você acha que eu devo fazer de diferente pra evitar que essas perseguições ocorram na pista contra mim e que acidentes como o que eu tive não voltem a acontecer? Tem que treinar pra ficar mais rápido pra eles não te pegarem, né? Acho que esse é o grande segredo. Por isso que nosso velho aqui parou de andar, né? Porque ele tava sendo perseguido demais. Puta, você vai aqui, eu não vou nem responder. Então, treina, ganha velocidade, a próxima vez que eles vieram atrás de você, você vai embora. Tem um cara aqui, eu tô emocionado, que esse cara que eu conheci ele em Londres, e esse cara faz parte da história do seu pai, do Emerson, do Moco, de todo mundo. Você não tem ideia quem é, né? Nelson, não tem ideia de me dizer algo que é evidente para a maioria das pessoas. Mas isso não é verdadeiro, mas é o que as pessoas pensam, você não é bom como o seu pai. É só que simples. Não se preocupa com isso, porque, como eu sou, ninguém é bom como o seu pai. Não é bom como o seu pai, ninguém é bom como o que ele nunca faz. Para mim, ele é uma pessoa muito especial. E eu gostaria de colocar você no mesmo bracket. Então, agora, você deveria ir com isso e me mostrar que eu estou completamente errado. Você tinha um pouco de um tipo diferente, seu pai foi sorteio de ser em um dos melhores equipamentos, e provavelmente um dos melhores equipamentos, um dos melhores equipamentos que poderiam fazer a minha equipe. Então, ele foi muito, muito feliz. Eu acho que ele sort de se senta e acha que ele é um bom driver e tudo isso. E eu sempre deixo as pessoas que as pessoas pensam, mas, no final, ele foi muito feliz. Se você ter sido em minha equipe dos tempos, você provavelmente teria sido melhor do que ele, mas, em qualquer forma... Cara, o Bernie Eccleston, o cara que veio de sua Fórmula 1, cara, eu estou emocionado. Eu pedi, falei para ele que eu ia te entrevistar, e ele, na mesma hora, falou, ok. Mr. Bernie Eccleston, obrigado por sua pergunta sobre meu grande amigo. Resposta aqui, se quiser dizer. Ah, ele está, né, perguntando se eu fui bom quanto meu pai. Emoção. Não dá para... Você ficou emocionado quando você viu isso aqui. Não, é muito bacana. Eu sou amigo da Fabi, óbvio, o Bernie, eu conheço ele desde muito tempo. Sempre foi muito bacana. Ele já foi no meu restaurante aqui em São Paulo, na Fórmula 1, ano passado, ele passou lá, então... É um casado com uma brasileira, a Fabiana Flossi. Muito grato a ele. Obviamente, tem uma conexão muito grande com a nossa família. E aí, ele perguntou se eu sou bom quanto meu pai, que, obviamente, a história do meu pai não se compara com ninguém, né? Claro, muito bom. Tudo que ele passou e... Bernie Eccson, eu te amo, cara. Você é o futuro pai do meu coração. O inglês do mesquita, né? Meu inglês... Meu inglês é um... Mano. E a Nó da Preia... Que é... Que é... Que experiência... Que é... 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 Mas... Eu falo em inglês... A lírica... Que é... Não... A tradução... O mesquita é um merda, não fala porra nenhuma, vai te catar. É verdade. Meu senhor, pra encerrar, eu vou colocar aqui uma imagem muito complexa. Meu filho, que tinha 6, 7 anos, como seu pai também queria que você fosse piloto, eu também queria que eu fosse piloto de Fórmula 1, de Fórmula Tô, cacete e tal, porque é pra ser piloto. Porque você transfere a tua vontade pro teu filho. E aconteceu isso que vocês vão ver agora. É... Duro ver esse negócio. Aí eu pergunto pra você. Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu desisti. Falei, meu filho, esquece. Não vai. Meu filho ficou assustado e eu não forcei mais a barra. Aconteceu... O teu primeiro acidente, moleque, no kart que o teu pai viu, aconteceu alguma coisa parecida com essa ou não? Aconteceu, mas... Não era nada errado. Meu pai... Meu pai viveu isso a vida inteira, eu acho que pra ele é normal, né? Não é que é normal, mas... Eu não sou pai ainda pra me colocar no seu lugar, nem no lugar do meu pai. Mas eu nunca vi meu pai assustado com nenhuma batida que eu tive, né? Acho que o pior, talvez, foi aquele acidente do Pedro da Porsche, lembra? Daquela capotada. Nossa senhora, eu lembro. Meu pai tava no autódromo. Eu lembro disso. E... Sim. Pedro, que é o teu irmão. Pedro, meu irmão. Só pra lembrar, gente, olha essas imagens que estão vendo só. Essa imagem foi uma capotada que eu nunca vi. Aliás, este carro, ele foi enviado para a Porsche, na Alemanha, pra eles estudarem como é que o carro conseguiu, entre parentes, ter a segurança que teve, apesar do seu irmão se machucar, né? Sem nada disso, né? Que coisa, né? Acho que foi esse... Eu não tava lá, mas vários amigos meus estão em volta, assim... Ele ficou... Meu pai não nos desesperou, porque também, acho que meu pai sabe que automobilismo é um esporte de ser um certo risco, né? Mas os caras estão tão seguros hoje em dia que, sabe, você tem que dar um azar muito grande. Da Fórmula 1 é extremamente seguro. É, todos. Todos itens, do capacete, da distância do volante, da distância do encosto de cabeça, tudo o que é feito hoje em dia é estudado e é medido, né? Pra você ter a menor chance de se machucar. Quando o teu pai surgiu, teve aquele acidente da Fórmula Indy... Mas eu não acompanhava. Você não acompanhava. Eu era muito novo. Você tava há quantos anos ali? Seis. Ai, você não acompanha, né? Seis, sete anos. Tem essas imagens fortes, o teu pai machucou os pés, né? Enfim, mas tá tranquilo hoje, tá chutando a bunda e todo mundo. Isso que é legal. Então, sim, é o seguinte, eu queria primeiro dizer pra você numa boa, cara, sem o menor constrangimento. Agradecer demais pelo teu carinho. Gente, é isso aí. Eu quero só agora, pra encerrar, fazer um desafio pra você. Tá. Não sei quando. Até o final do outro, sei lá quanto, X. Eu quero convidar você pra eu e você andar de kart lá pra saber quem que vai ganhar. Fechado. E nós vamos apostar... A toba. Posso falar porque eu adoro o Piquê. Quero perder. Não sei o Piquê do Brasil. Um abraço pra você, sucesso. Última frase, pra quem gosta de corrida, quem quer ser piloto, quem quer ser o Piquê, o Piquêzão e o Piquêzinho? Faça o que você ama, faça o que você tem muita paixão, porque a vida se torna muito mais fácil quando você faz alguma coisa que você ama, né? Se for corrida, se for o que seja, a grande lição que eu aprendi do meu pai foi essa. Sempre faça alguma coisa que você ame e faça com muita dedicação. Legal. É isso aí, gente. Valeu. Tchau. Até a próxima. Olha aí, pessoal. Atenção pra você que quer falar inglês. É muito importante pro seu futuro. Este site aqui, eu explico pra vocês. Eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Pra você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso, nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula. Olha isso. Na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né, gente? Olha, no United On você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte. Procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica pra vocês. Olha, pessoal, você já ouviu falar no feed, não? O feed, pra quem não sabe, é um dos maiores açougues gourmets de São Paulo. Olha, na verdade é ponto de referência nos cortes de carne. Aliás, eu sou um dos sócios. Vou dar uma dica pra vocês. Olha só, oferecemos também os cortes que você está acostumado a comer no seu dia-a-dia, numa qualidade muito superior e um preço muito próximo do que você está acostumado a pagar. E o mais legal é que você nem precisa se preocupar em se deslocar até o feed pra fazer as suas compras, pois nós entregamos tudo na sua casa em até 3 horas. Basta ligar no canal do delivery ou fazer o seu pedido direto no site. A primeira entrega é por nossa conta e para pedidos feitos no site. Pessoal, e detalhe, aqui no feed você também pode fazer cursos de churrasco, aprender a fazer uma carne, o ponto da carne, se ela está boa, bem passada, mal passada. Enfim, tudo isso você vai aprender aqui no feed com cursos especiais. Entre no site agora, www.feed.com.br ou telefone pra ter maiores informações. É esse número que está aqui embaixo. Você vai ter certeza de ter informações muito importantes a respeito do churrasco, ok pessoal? É isso aí. Lembrando, eu sou um dos sócios e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Bolousa todo dia, que alegria... Tá gravando? Ok, senhoras e senhores! Continuamos com o nosso programa Operação Mesquita. Dá licença, eu estou trabalhando, eu tenho mais o que fazer. Bom, para quem não sabe, aqui dá licença, pode segurar aqui ou não? Rapaz, gostei desse chapéuzinho aqui, referma, hein? Ó, bonitinho, tudo bem com você? Como é que está? Beleza? Prazer em conhecer você, viu? Bom, meus amigos, mais uma dica para o nosso quadro Reconstruindo o Meu Ninho. Esse quadro está fazendo um sucesso incrível, por quê? Muita gente resolveu nessa pandemia desse ano, lamentavelmente, reformar suas casas, os seus apartamentos, né? Até coisas que as pessoas trabalham, as lojas, enfim, está todo mundo reformando. Tudo se adaptando. Tudo se adaptando. E aí, o seguinte, eu resolvi criar esse quadro para ajudar vocês. Porque, na verdade, nada contra as construtoras, mas se você, obviamente, consultar algumas construtoras, o custo, normalmente, né, é muito maior. E fica uma dica para vocês aqui, fazer exatamente o que eu fiz, né? Eu peguei todas as empresas que trabalham para reconstruir um apartamento. Esse apartamento aqui, olha como ele era antes, vou mostrar novamente, está vendo só? Ele era todo diferente, era bem, mas eu resolvi fazer uma adaptação. Então, essas imagens que estão vendo eram o que era o apartamento. E agora, atenção, 3, 2, 1, olha como é que ele está ficando. Tudo sendo construído, reformado, com grandes parceiros. A Hertz é uma empresa que nos ajuda muito. A Referma acaba de entrar porque a parte mais importante é a finalização. Bom, Renatinho Fernandes vem aqui. Você está vendo, Renato? Como é que está, Otávio? Eu conheço o Renato há 20 e poucos anos. Nossa, o mais novo colaborador. Vocês viram aí, né, pessoal? Não, eu conheço... Bom, a gente ia nas baladas, mas enfim. Pois é. Pula essa parte. Renato, você é engenheiro, certo? Correto. O que acontece hoje? Uma dica para... Eu estou ajudando as pessoas a reconstruir o seu dinheiro. Hoje em dia, as pessoas vão atrás de empreiteiras, construtoras gigantes. O custo fica muito alto. O que eu fiz, descobri, é pegar pequenas empresas especializadas em determinados setores e chamar você, que eu conheço, que é um engenheiro e que coordena tudo. É isso que está acontecendo hoje em dia ou não? É isso mesmo, Otávio. O que acontece? Por que é legal você ter um engenheiro tomando conta da tua obra? Então, vamos lá. Você não faz nenhuma obra hoje, seja qual for o porte dela, um pequeno, médio ou grande porte, você não faz nenhuma obra sem a equipe. Claro. E quem administra essa equipe? Quem administra essa equipe é o engenheiro, tá certo? Se esse engenheiro, ele tiver capacidade técnica e se for um profissional habilitado, ele vai te trazer qualidade do serviço, ele vai te trazer qualidade do material. Segurança, né? Segurança, eu já ia entrar nessa parte. E no final de tudo você consegue até mesmo baratear. Muito. Porque com novas tecnologias ou material mais apropriado, você consegue diminuir o custo dessa obra. Que é o que todo mundo quer hoje, né? O que eu fiz, eu inverti o processo. Eu chamei todas as empresas que eu conheço para poder reconstruir. Dá uma olhada, dá uma bosta aqui só para você ter uma ideia. Olha só como é que está aqui. Está tudo sendo reconstruído. Claro, tivemos o apoio aqui da Telha Norte, que é o nosso principal colaborador, que forneceu todos os produtos. Os pisos. Você tem uma ideia? Está vendo isso aqui? Esse aqui é o piso da sala que já foi recortado. Tudo lindo, maravilhoso. E aí, o que acontece? Se você contrata este rapaz aqui, que é meu amigo, ele consegue coordenar tudo para você com os custos mais baixos. Basicamente é isso, né? É isso aí. É aquilo que eu te falei. Se você tem conhecimento técnico, então você traz novas tecnologias, você traz novos materiais, que é o que tem aí no mercado hoje, e você consegue derrubar o preço da sua obra. Total. E acho que é isso que é bacana. Isso aqui estava todo zoado. Você fez isso aqui em menos de duas horas? Era uma antiga lareira, né? Você lembra que era o local da antiga lareira? Você fechou a lareira? Então nós fizemos a remoção do que existia aqui. E já preparou aqui. Hoje foi feita a regularização da alvenaria e agora da massa, né? Ok. Agora dá licença aqui. Vamos passar para cá. Vamos lá. Isso aqui tinha sido totalmente destruída. Isso. Olha aqui como é que ficou isso. Olha aí, gente. Tudo perfeito. E aqui vai uma madeira que o pessoal da Mr. Closet vai fazer. Vai fazer todo o mobiliário, vai fazer o painel, o fechamento com painel. Vai ficar bacana. Muito bacana mesmo. O teto já está pronto? Então vamos lá. A parte de elétrica a Hertz já providenciou tudo, né? Então está pronto para receber o forro de gesso. Depois vai ser colocado toda a parte de baixo aqui. Agora que interessante. Olha aqui, não sabe? Esse buraco que você está vendo aqui? Isso aqui... É o dreno do ar-condicionado. É o dreno da água do ar-condicionado. Exatamente. Não consegue. Não consegue. Cai num cantinho. Ela que fazia demais, né? Ok. Vamos para cá rapidinho para a gente começar a mostrar aqui para vocês. Aqui para finalizar, gente, isso aqui é o quarto maior. Aqui você fez tudo, né? Suite Master, é isso. Então posso te contar o que vai ser feito aqui? Olha isso. Então vamos lá. Já foi demolido uma parte das paredes, né? Aqui era o banheiro do DMD, tá vendo? Aí era o box do chuveiro. Aqui era o box do chuveiro. Mostra aqui o box do chuveiro aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui era o box do chuveiro. Tá. Então agora será removido esse piso de mármore, ok? Para ser substituído por aquele piso bonito que você acabou de mostrar. Boa. Aqui tínhamos uma banheira antiga. Banheira antiga. Foi removida e agora... Nós temos as imagens, né? Olha aí. Temos o que era antes. Dá uma olhadinha o que era antes. Olha o que vai virar daqui a pouquinho que não dá problema. Então isso aqui vai virar um box de chuveiro, chuveiro de teto, bacana, moderno. Ok. Vai ser feita a readequação da tubulação hidráulica que chegava aqui e agora vai ser passada até em cima, ok? E aqui um fechamento também. Aqui vai as pias, né? As pias. Tancadas. Aqui vai espelho. Lavatórios, espelho. Que loucura. E aqui... E aqui mais um quarto aqui, gente. É isso, né? O quarto principal. Esse quadro que eu montei chamado Reconstruindo a Banhinha, ele tá fazendo sucesso porque as pessoas estão realmente reformando a sua casa. E tem gente que quer reformar só um quarto, um quarto, uma cozinha, um banheiro. Não precisa contratar grandes empresas. Você, o Renato, é um cara que eu conheço, repito, mais de 22 anos. E fica a dica pra vocês. A referma, né? Referma Engenharia. Engenharia, que é .com.br? É... Não. Só a referma Engenharia. Telefone nosso. 3011-3081-3882. 3081-3882. 3081-3882. Pode ter um contato com ele porque realmente eu sugiro que vocês resolvam os seus problemas. A ideia do nosso programa é ajudar vocês. Parabéns pra você. Opa, falou. Sucesso é referma. Obrigado. Referma Engenharia. Referma Engenharia. Valeu, pessoal. Estamos nessa? Obrigado. Reconstruindo o meu ninho. Tchau, tchau. Tchau.